Sem rumo, sem casa, quantas pessoas do nosso povo podem estar assim também? Quantas pessoas nesse momento podem estar passando alguma necessidade, sofrendo, enquanto eu estou aqui, em segurança? Não me falta nada. Eu tenho uma vida tranquila, um marido bom e de todas as famílias que eu poderia fazer parte. Deus me permitiu entrar exatamente naquela que ele iria escolher. Isso não foi à toa. Eu não posso deixar que isso tenha sido à toa. Naquele dia que nós fomos ajudar aquelas pessoas, eu percebi, eu entendi, Jônatas. Deus não me deu tudo o que eu tenho para que eu desfrutasse, mas sim para servi-lo com aquilo que ele me deu. E é por isso que eu quero ir com vocês. Quantos homens não vão se ferir na batalha? Quantas mulheres desejariam ir com seus maridos, seus filhos para ajudar, mas não podem? Eu posso, Jônatas. Meu amor... Meu amor... Isso quer dizer que eu posso ir? Depois dessa? Maia... Se você quer fazer isso para servir a Deus, se é para Ele, quem sou eu para impedir isso? Calma. A Catação Ouz Amaia... A Catação